8 dias, 8 dias, 8 dias pro fim de semestre, 8 dias! Agora só resta você ficar comigo pra saber as últimas coisas do semestre da UFRN. Vamos nessa? O ateliê do NAC iniciou uma exposição virtual nesta quarta-feira. A exposição mostra as obras desenvolvidas durante os cursos que o Núcleo oferece. Você pode conferir algumas delas no perfil que está aparecendo na sua tela. A Propesc, sabendo como é difícil fazer pesquisa em meio a uma pandemia, aumentou os prazos de submissão dos trabalhos do Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN. Agora, as inscrições seguem até o final de outubro, mas não deixem pra última hora. A semana acabou, eu tô acabado e agora eu tenho que finalizar meus trabalhos do semestre. O aluno com projeto de TCC pra entregar não tem um dia de paz nesse país. Fui! 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 Obrigado.